Eu tenho que aceitar? Apresenta os slides, Muxim. Já está gravando. Quando eu quero começar, me fala, por favor. Bom, então vamos começar agora. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Que vocês e seus familiares estejam bem de saúde. E que é bom nos encontrar de novo no seminário da pós-graduação. Hoje vamos ter mais um seminário de álgebra. Apresentado pelo professor Muxim Amiri. Amiri? Amiri? Bom, o Muxim vai me corrigir. Não, está bom. Ele vai nos falar sobre o título da palestra dele. On minimal covering of a final near-putting group by proper normalizer. Pode começar, Muxim. Bom, eu também espero que todo mundo esteja bom. Eu vou agradecer de Germán e outros amigos. Bom, vou começar. Eu vou falar sobre o último meu trabalho com dois colaboradores no Irã. que eu não esqueci o nome deles, mas é o professor Muxim Amiri e o professor Hatch. Mas essa parte, porque eu fiz, eu só vou apresentar sobre essa parte. E tem outra parte que eles fizeram, mas eu vou falar sobre essa parte principal. Eu vou falar, vou começar com a introdução sobre cobertura a um grupo, algumas propriedades básicas e também alguns resultados conhecidos. Depois, vou falar sobre o meu trabalho, que é uma cobertura a um grupo pelos normalizadores. E também, no caso particular, cobertura pelos normalizadores de um grupo definidos nilpotentes. Bom, eu, todo mundo acho que já tinha um curso de álgebra básico. Já viu esse exercício que, quando de um grupo finito, ele reuniu dois subgrupos dele. Então, esses subgrupos, vamos chamar A e B. Então, D igual a A ou D igual a B. Então, isso significa que a gente não pode escrever um grupo pela reunião dos subgrupos próprios. Pelo olhar esse fato, a gente pode perguntar as duas questões naturais. Seja em um número inteiro, mais do que, igual a mais do que três. Então, para esse número inteiro, existe um grupo G, tais que esse grupo G reuniu em subgrupos próprios, em subgrupos próprios, mais próprios. Mas N não é reunião em subgrupos próprios, onde N é menor do que N. Segunda questão, sobre esse fato, isso, quando, para esse número inteiro, podemos achar um grupo que a gente escreve esse grupo pelo reunião em subgrupos próprios. Então, quando a gente tem esse grupo que já escreveu pelo reunião em subgrupos próprios, o que podemos falar sobre a estrutura de D? Nessa área, também, a gente pode perguntar se a gente sabe alguma propriedade específica sobre subgrupos. O que podemos falar sobre a estrutura de grupo G? Por exemplo, se nossos subgrupos todos são avelianos, todos são nilpotentes, todos são solúvel, o que podemos falar sobre G? Podemos falar que G é solúvel, nilpotente ou não. Outra informação, podemos conseguir ou não. Nessa era a primeira lema importante, ou, na verdade, o teorema importante, é de Numan, que ele provou o resultado seguinte. se de um grupo que a gente escreveu ele como reunião em classes laterais, em subgrupos H1 até HN, ou, pelo menos, em gizze um subgrupo nessa lista H1 até HN, é finito, e também, se existe algum subgrupo nessa lista que a gente escreveu em cima, com em gizze infinito, a gente pode tirar essa classe laterais desse subgrupo, e ainda a qualidade vale. essa é igual a reunião em classes laterais H1-G1 até HN-GN, a gente se chama cobertura eredudante, quando não podemos tirar nenhuma de esta. isso significa, quando eu tirar um elemento dessa reunião, então, reunião H1-G1 é igual a G. sim, a gente pode escrever essa teorema 1-2 como o seguinte, se de um grupo tem uma cobertura eredudante pelo N classes laterais H1-G1 até HN-GN, então, o índice intercessor H-I em g é finito. essa teorema é importante porque significa, para estudar, em caso geral, cobertura de um grupo finito, a gente, de um grupo em caso geral, só precisa estudar cobertura, um grupo finito. Agora, precisamos de algumas definições básicas, resultados conhecidos, sobre cobertura de grupos. a primeira definição nessa área é o seguinte, uma cobertura finita de um grupo de G, uma coleção de, coleção gama de subgrupos H1 até HN, de subgrupos próprios de G, tais que em dia reunião esses subgrupos. Esses subgrupos. Aquela cobertura gama se chama minimal, quando o tamanho dele é minimal, lá dentro, tudo coberturas de G. por exemplo, se a gente olha por grupos semísticos pelo três variáveis, então, esse conjunto gama de subgrupos cíclicos pela permutação 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, é uma cobertura minimal para grupos semísticos sobre três variáveis. Outra definição que a gente vai precisar é sobre o número cobertura de um grupo. Quando um grupo G tem um cociente no cíclico e finito, então, isso significa que G tem um subgrupo normal como N, tais que o grupo cociente G sobre N é finito e não é cíclico. Então, o número de cobertura sigma de G é tamanho de cobertura minimal de G. É tamanho de cobertura minimal de G. Por exemplo, no nosso exemplo S3, S3, esse conjunto gama que a gente tem aqui é uma cobertura minimal para G. Então, sigma S3 é igual a 4. Também, a gente pode definir quando um grupo é cíclico, claro que ele não tem cobertura pelos subgrupos próprios. Então, a gente definir sigma de um grupo cíclico infinito. Então, eu vou olhar a teorema de C para estudar coberturas um grupo no caso geral, a gente pode usar, pode estudar só cobertura de grupos finitos pelo teorema 1.5 que é uma consequência de teorema 1 sobre 3. Então, se a gente estudar cada questão sobre cobertura de grupos de um caso geral, só precisa estudar essa questão dentro do conjunto de grupos finitos. Alguns resultados conhecidos e famosos nessa área é o seguinte. primeiro, a escurva em 1926 provou um grupo e reuniu três subgrupos próprios e somente se tem um subgrupo normal como N, tais que grupo consciente de soberano e isomor com grupos klein ou grupo abeliano de outro quatro e exponente dois. Em 1904 também provou com grupos nilpotentes para um grupo nilpotentes sigma dg o número cobertura dg igual p mais um onde p número um divisor dg que para esse número p subgrupo dg não é cíclico. Também ele no mesmo artigo deixou uma conjuntura que falou que para um grupo sulúbel em caso geral no ciclo finito em caso geral sigma dg um número cobertura dg e p elevada a algum alfa mais 1 onde p também uma divisor dg 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 em um cabelo geral ele provou que sigma grupos semíticos sobre n variável é igual a 2 elevado a menos 1 onde é um número empaque n não é igual 9 e também para o trajeto para quando é um número empaque ele descobriu que sigma n é menor do que 2 elevado a n menos 1 e também ele estudou para grupos alternados agora também Lucini e de Tome também eles descobriram para qual é o número inteiro não existe cobertura para um grupo por exemplo a gente no começo de esta palestra falou que não podemos escrever de como reunião dois grupos dois subgrupos próprios então sigma g igual a 2 nunca vai acontecer também para números 7, 11, 19, 21, 22 até 25 isso nunca vai acontecer significa não existe um grupo que a gente pode escrever ele como reunião 7 subgrupos ou 11 subgrupos próprios também 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 garonzi também provou para estudar números entre 16 até 25 e na outra artigo ele também descobriu tudo números até acho que 125 depois que a gente já conheceu o nostalgie cobertura de um grupo a gente pode colocar alguma propriedade especial sobre esses grupos temos vários trabalhos sobre grupos por exemplo quando elemento essa cobertura um grupo é abeliano quando é nilpotente solúvel ou quando é centralizador um grupo cada um tem vários matemáticos que eles trabalharam e temos muitos resultados nessa área e também temos outra definição que eu não escrevi aqui mais acho que vale a pena falar quando temos uma cobertura de um grupo é intercessão cada elemento dos subgrupos dentro dessa cobertura é igual a identidade esse tipo de cobertura a gente se chama parte só para um grupo eles são muito importantes para estudar grupos minimais simples e outro tipo de grupos simples e também para um classe muito especial de grupos que pessoas usaram essa definição aqui no nosso trabalho a gente colocou essa propriedade dentro de uma cobertura um grupo a gente se chama de ter um o conjunto gama é o cobertura de neuronalizador para um grupo se todos os elementos dessa cobertura é normalizador algum subgrupos não normais de g por exemplo, se a gente deixa de igual grupos gerados pelos dois elementos x e y de outro 27 e exponente 3 então o conjunto gama é igual a normalizador de y normalizador de subgrupos cíclicos x e y normalizador de grupos subgrupos cíclicos x e y e normalizador de um grupo x e uma cobertura de normalizador para esse grupo também temos a mesma função que a gente definiu para o número de cobertura de um grupo x e a gente pode aqui definir o número de cobertura de normalizador para um grupo x e como a gente mostra pelo sigma ngg então é igual o número de cobertura de normalizador para um grupo x e a gente se chama esse número número cobertura de normalizador por exemplo, no nosso exemplo, no nosso exemplo, no nosso exemplo, sigma ngg é igual a 4 porque só tem 4 elementos e não podemos escrever esse grupo pela reunião 3 ou 2 normalizadores de subgrupos próprios então o número de cobertura de normalizador para esse grupo é igual a 4 quando a gente está falando sobre cobertura sobre um grupo a gente já sabe que um grupo não tem cobertura se é somente se é cíclico então quando tem um grupo cíclico sempre tem uma cobertura pelos subgrupos e também quando tem cobertura pelos centralizadores se é somente se é um grupo abeliano então o centralizador significa centralizadores próprios e isso nunca vai ser igual a todo grupo a gente quando está falando sobre cobertura a primeira condição é isso que tudo subgrupos são próprios então a gente não tem cobertura pelos normalizadores se é somente se é um grupo abeliano então é natural a gente fala de não tem cobertura pelos normalizadores se é somente se é de não tem normalizador próprio ou isso significa de um dediquem grupo grupo que tudo subgrupo dele é normal mas um pouco diferente é essa afirmação terceira por exemplo, temos grupos cíclicos S3 que não é dediquem porque subgrupo de lado pelo formato 1,2 não é normal dentro dele então não é dediquem, mas também ele não tem cobertura pelos normalizadores então, para estudar, primeiro a gente vai precisar estudar qual grupo, qual tipo de grupo não tem cobertura pelo normalizador por isso a gente vai começar com esse lema quando diz um grupo, então as seguintes afirmações são equivalentes G não tem cobertura pelo normalizador então, segunda parte, existe um elemento X pertence em G tais que, quando X pertence ao normalizador algum subgrupo H então H é normal dentro do G um corolário direito nesse lema é o seguinte seja de um grupo sem cobertura pelo normalizador então, existe um elemento X pertence em G tais que, X normal, está normal dentro do G e também grupos conscientes de sobre X é um dediquem cru um pouco isso, agora essa afirmação um pouco está perto nessa afirmação aqui, um pouco diferente também em vez, em vez, essa coloragem não é certo porque, por exemplo, quando a gente deixa de um grupo gerado pelo UV no abeliano de expoente 3, de outro 27 se a gente deixa X igual a esse comutador ele vai satisfazer essa parte de um grupo abeliano de ouro de 9 mas ele tem cobertura ele tem cobertura a gente já mostrou naquele exemplo qual é a cobertura dele então, o inverso o lado direito para a esquerda essa corolária também, quando um grupo G tem uma cobertura pelo normalizador então, essa cobertura pelo normalizador é um cobertura pelo sub-grupos também então, quando ele... primeiro dia de palácio de seminário então, G tem um sub-grupo N tais que G sub-N finito então, para estudar qual é o grupo que tem cobertura pelo normalizador e outra informação sobre dele basta só estudar grupos finitos quando a gente vai deixar aqui uma definição quando G não tem cobertura pelo normalizador a gente deixa o número de cobertura pelo normalizador para dele de novo é igual a infinito por exemplo o grupo de semânticos não tinha cobertura pelo normalizador então, S-Sigma N é infinito desculpa, Muxem está dando algum problema com o microfone ah, eu? alguém me está ouvindo? já, agora que às vezes fica... tá, continua eu te aviso está bom agora está bom? está ouvindo? pode falar quanto a um grupo simples a gente pode escrever ele como reunião sub-grupos maximais é claro que ele tem cobertura pelos sub-grupos agora, porque como esses grupos simples não tem sub-grupos normais então, no normalizador cada sub-grupo maximal é igual a si mesmo então, nesse caso cobertura pelo sub-grupos é igual a cobertura pelo normalizador de esse grupo então, o número de cobertura pelo normalizador é igual ao número de cobertura pelo sub-grupos quando c'è um grupo finito é normal dentro do genito podemos provar facilmente que o número de cobertura pelo normalizador de esse é sempre é igual a cobertura pelo normalizador de esse grupo e se o grupo é ex-grupo e também é finito então, sigma n de g sempre é finito então, sim menor do que mínimo de sigma n de aga e sigma n de k E, além disso, quando o ordem de H ou o ordem com K só cooperamos, então o sigma N de T, o mínimo, o sigma N de H ou o sigma N de K. De novo, a gente tem outra condição para estudar grupos que têm um grupo infinito. Então, G, tem uma cobertura pelo normalizador, sim, é somente, sim, subgrupo fitting de dele, tem uma subconjunta de algum normalizador de subgrupos non-normais. Isso significa, fitting de G, eu esqueci que falo, isso é subgrupo de G, que é normal, e nilpotência, é maior. Então, significa cada subgrupo normal em nilpotência G é subgrupo de fitting de G. Esse subgrupo é muito importante para estudar de grupos solúveis. Então, quando fitting de um grupo de subconjunto reuniu algum normalizador de algum subgrupo de non-normal, o grupo tem uma cobertura pelo normalizador. Um corolário dessa proposição, isso, quando se diz um grupo infinito de slovel, então, se o subgrupo fitting dele é um halfa-grupo, isso significa, halfa-grupo significa, ele tem um complemento, ou podemos escrever de, como soma direita de E, como algum, a falar, que isso é o normalizador. Então, a gente não tem cobertura pelos normalizadores. Eu quero falar aqui, porque cobertura de grupos simples, com cobertura pelo normalizador de um grupo simples, eles são iguais. Então, mais parte importante para estudar de grupos solúveis é nilpotente. É, na verdade, mais difícil e nilpotente para estudar. Então, por essa parte que aqui eu escrevi, então, para estudar... É, pessoal, parece que estamos passando por problemas técnicos. Só parece. Vamos dar uns... Uma espera... Moccem voltou. Parece que o problema do áudio não é do microfone de Moccem, senão da conexão mesmo. Agora, pode... Pode, pode... Continuamos, sim. Tá bom. Muito tempo, não pode ouvir-me? Ou não? É, quer uns dois minutos, acho. Quando começou o lema... Quando começou a falar do lema 2-3. Ah, tá bom. Porque aqui, para estudar cobertura de normalizadores, número cobertura de normalizadores de grupos simples, é igual a número de cobertura de subgrupos simples. Então, a parte importante para estudar é estudar grupos solúveis e nilpotentes. Agora, pelo lema, a parte muito importante para estudar cobertura de grupos solúveis, para estudar é que a gente tem que estudar grupos nilpotentes, porque se tem um grupo... É um subgrupo nilpotente. Então, para estudar a estrutura de grupos que têm cobertura pelos normalizadores, e esses grupos solúveis, precisamos primeiro estudar grupos nilpotentes que têm cobertura pelos normalizadores. Então, temos algumas questões, né? Essa era, quando tem grupos nilpotentes, é que temos que responder antes de falar sobre grupos solúveis. Quando é um número inteiro, mais do que um, então, existe algum grupo que têm que ser igual a nilpotentes? Essa questão, temos a mesma questão, nessa área, quando é um grupo finito, existe uma cobertura pelo normalizador de g que é igual a nilpotentes? Claro, quando temos essa resposta, é não, porque não podemos escrever um grupo pela reunião dos subgrupos próprios, então, não podemos escrever ele pela reunião normalizadora dos subgrupos próprios. E também, para n igual a 7, a gente já sabe que sigma, não existe um grupo de tais, que a gente pode escrever esse grupo pela reunião dos 7 subgrupos próprios. Mas, nesse caso, existe um grupo, S4, que a gente pode escrever ele pela reunião dos 7 normalizadores próprios. para n igual a 11, a gente não pode conseguir grupos, como o dia que pode escrever pela reunião, 11 normalizadores de subgrupos não normais, então, a gente acha que isso, essa grupo não existe. Também, a gente conseguiu provar que existe um, para cada inteiro positivo K e cada primo P, pelo menos existe um grupo de... voltaram os problemas técnicos. Só um pouquinho de paciência. Moxim, você voltou. Parece que é sua internet mesmo. Pode voltar o slide anterior, por favor? Pronto, aí. Tá bom? Tá bom. E vou repetir de novo, a gente provou para cada número primo P e número positivo intero K, existe um grupo TASQ. Número cobertura pelo numerador dele é igual P elevado a K mais 1. Isso é importante, porque a gente já provou, já temos esse resultado, número cobertura, cada grupo de subgrupos é até essa forma. Agora temos dois questões que temos que responder para ir mais para frente. Quando temos um grupo nilpotente, a gente sabe que pode escrever ele como soma direta de cílios subgrupos. Então, para estudar cobertura pelo numerador um grupo nilpotente, a gente precisa estudar P-grupos. Por isso, temos que responder essas duas questões seguintes. Qual é a estrutura de um P-grupo sem cobertura pelo normalizador? É quando de um P-grupo que tem cobertura pelo normalizador? Isso é verdade que número cobertura pelo normalizador é igual ao número cobertura pelo subgrupos ou não? A primeira turma que a gente por o gol é o seguinte. Seja de um grupo nilpotente, tem que centro dele é subgrupo fraterno dele. Fraterno de um subgrupo significa interseção, tudo subgrupo maximal dele. Então, só ponhamos que G tem cobertura pelo normalizador. Então, se P é mais do que 2, só ponhamos que G não tem cobertura pelo normalizador. Então, se P é mais do que 2, G é igual produto 2 subgrupos cíclicos, onde G é normal dentro de G. e também quando P é igual a 2, G é igual produto 1 subgrupo 1 com dois subgrupos cíclicos Y e Z, onde subgrupo G ou G é subgrupo G e tudo subgrupo G são normales em G. Um corrolário nessa corrolário direto é o seguinte, se G é um P-grupo com P mais do que 2, índice de Fraterno dentro de G é igual P-alpha. Então, também, centro de G subgrupo de Fraterno e de G. Então, se alfa é mais do que 2, sempre ele tem cobertura pelo normalizador. Também, a gente provou quando o grupo no abeliano é um subgrupo no normal dele, então, sempre existe um subgrupo de G tais que normalizador de H é subgrupo normalizador de G e também normalizador ele é um subgrupo maximal de G. Então, a gente usando esse teorema podemos provar que quando de um grupo nipotente de OTN então, se G tem cobertura pelo normalizador então, o número cobertura de normalizador dele sempre é P mais 1 ou 5 onde tem menor divisor de cardinal G tais que estilo de subgrupo de G e cobertura pelo normalizador e número 5 hoje acontecendo quando eu tenho isso significa que não é igual a que na caso geral foi meu trabalho obrigado pela atenção bom bom muito obrigado Muxê vamos entrar na na sessão de perguntas e comentários alguém tem alguma pergunta perguntas comentários seriam bem-vindos o este eu gostaria de perguntar se esses números que aparecem nestes teoremas se tem uma conexão por exemplo no último teorema tem uma indicação porque P mais 1 é o número 5 isso parece bem particular bem estranho tem uma indicação porque isso acontece na verdade na caso grupo isso porque temos isso tem conexão com grupos extra especial quando P é mais do que 2 essa P a gente tem uma relação que a gente chama regular isso significa quando por exemplo quando outra x outra x epsilon elevado a algum n a gente pode ter muito propriedade muito parecida grupos abelianos mas caso que P igual a 2 essa grupos extra especial temos algum elemento dentro deles por exemplo temos elementos de outro 4 outro elemento outro 4 quando você multiplicar deles o derivado vai ser igual a 2 não é 4 por isso é um pouco diferente e também tem conexão com o número 2 mesmo porque também tem conexão com vários conceitos de teoria de grupos e também mais importante é que temos uma identidade de Hall que fala quando temos dois elementos x epsilon x epsilon elevado a n igual x elevado a n elevado a n c2 elevado a n combinação de 2 até cn n combinação n elevado sobre n que essa c2 até cn são comutadores básicos de grupos livres um pouco é complicado mas tem conexão com esse conceito grupos livres na verdade é o número 2 mesmo mais perguntas comentários oi oi senhor oi desculpa que eu estou sem imagem mas no caso você provou que se você tinha o produto direto de dois grupos você consegue estimar o sigma n como sendo no máximo maior cada subgrupo é coberto por normal então o produto também é coberto então a pergunta talvez seja um pouco óbvio mas se você pegar o semi direto e um dos grupos for coberto os dois grupos também vai ser a mesma estimativa pelo menor dos dois produtos dos grupos produtos direto subgrupos se você pegar o semi direto por exemplo sim semi direto é diferente é muito diferente não dá para para assim como falar temos por exemplo temos de hidrául grupo de ordem 8 ele é semi direto C4 com C2 então um pouco essa noção vai diferente ou também temos um exemplo mais óbvio que eu posso achar é grupos frebunios na verdade esses grupos quando fitting não é cíclico tem cobertura pelos normalizadores mas ele compara uma soma direita de um subgrupo F com um subgrupo H F potente ou f menos 1 quando f não é cíclico temos alguns exemplos que tem cobertura pelos normalizadores mas podemos achar um exemplo que F não tem cobertura pelos normalizadores mas ele mesmo tem agora não sei eu respondi certo ou não porque tem que eu não acho que respondeu então em geral quando você tem esse produto mesmo que os dois fatores do produto sejam cobertos por normalizadores alguma coisa na ação faz que o processo direto não seja você está falando sobre isso mas eu tenho alguma conexão mas em geral como falar porque temos é o mais importante exemplo óbvio produto direito não direito produto como falar quando temos grupos extra especial quando eles temos ainda algum como falar soma semidireito mas ainda cobertura de grupos conscientes não existe mais cobertura como falar pelo caso do subgrupo não existe mais cobertura de si mesmo existe mas isso ação dele tem influência claro que tem porque na verdade só como falar ação vai mostrar o que é normalizador o que não é como falar qual é o subgrupo normal qual não é normal tá feito mas alguém quer perguntar vou fazer um comentário bom enquanto mais alguém se anima deixa eu perguntar eu vi que é forte a hipótese de ser grupo finito né eu vi que você usa bastante forte eu gostaria de saber se você já estudou já trabalhou um pouco sobre o caso de grupos infinitos porque a primeira vez que eu estudei cobertura de grupo foi para grupos topológicos certo e queria saber se você já já sabe um pouco sobre sobre infinito infinito aquele lema que eu falo quando existe cobertura finita cobertura finita não grupo finito podemos reduzir que sou sobre grupo infinito para grupo finito mas temos alguns grupos que tem cobertura infinitos temos ainda algum por exemplo se a gente olhar grupos números racionais né pela adição ele tem cobertura porque não é cíclico mas pelo adição não é cíclico mas esse elemento dessa cobertura não é finito é muito difícil falar alguma coisa nesse tópico porque mais fácil exemplo ter cobertura infinito é muito complicado agora o conceito de cobertura minimal como que se contorna o problema aí como seria aí nesse caso cobertura minimal ou infinito não é infinito não existe porque cada cobertura tem prova cada cobertura finita vai dar contradição então é infinito essa noção só é importante estudar como falar na verdade casos finitos e também ter conexão com como falar algum caso de topologia grafo tem várias aplicações mas eu prefiro um pouco falar sobre essa como falar cobertura minimal 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 mas usando propriedades universais certo também tem certo sim 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 tá e a outra é bom mais uma pergunta seria essa cobertura agora no caso finito certo da informação sobre a cobertura de áudio de grupos existe a cobertura de áudio de áudio portanto áudio de grupos e bom no caso de dimensão finita eu queria saber se dá pra se se estende de um jeito bonitinho por exemplo deixa eu só pensar assim quando vamos por cobertura é tudo elemento abeliano vamos num caso muito particular então a interseção deles está dentro do centro de grupo então você tem a informação sobre centro quando tem informação sobre centro você pode falar muita informação sobre carácter de grupo então representação dele porque a gente sabe tudo carácter sobre centro de dimensão 1 então assim claro quando deixa por exemplo elemento dessa cobertura centralizador então interseção dele também vai ficar dentro do centro de compara quando escrever g como centralizador x1 até centralizador xn reunião dele então eu acho que se eu estou certo então interseção essa centralizadora vai ser dentro centro de grupo então ainda nova informação cada quando coloca nilpotente vai conseguir sobre informação sobre fitting subgrupo dj então quando sabe sobre fitting dj outro lado pode falar sobre representação de um subgrupo normal nilpotente tem muito conexão com direitos então eu depois faço mais perguntas ao respeito mais alguém tem perguntas comentários bom parece que não bom antes de finalizar eu gostaria de perguntar aos organizadores principais sobre o próximo seminário se tem informação do próximo seminário é que não sei na verdade eu fiz mal minha tarefa de perguntar bom mas certamente próxima semana vamos ter seminário é Hermann o próximo próximo seminário vai ser o Misha Mikael quarta-feira 10 horas aí já vai ser divulgado no facebook do programa e a gente vai enviar também via whatsapp para as pessoas que estão normalmente participando ah olha que legal o programa tem o facebook podemos acompanhar bom quem tiver facebook pode acompanhar o o estado do pode estar se atualizando via facebook bom então vamos agradecer o Mocen para a palestra a última palestra e bom a Cira acaba de enviar o o o o o o do 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 facebook legal legal ah e também tem canal do do youtube estamos virtualizando tudo bom estão virtualizando o trabalho forte do organizadores então vamos agradecer o Mocen e bom não sei se vamos bater palmas obrigado 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 muito obrigado muito obrigado Mocen muito obrigado a todos por participar e até próxima semana um abraço boa saúde para todos até mais para de gravar um o o o o o o o o o Obrigado.